Olá galera, vamos fazer um outro vídeozinho aqui agora, bora recar umas pedras dentro do arado aqui, a primeira virada, vou fazer um vídeozinho ali, se não emendar conto e tudo muito comprido, coletiva. Tirar umas batatas. Tirar umas batatas. Ver se tem mais, né? Tirar umas batatas. Tirar umas batatas. Tirar umas batatas. Tirar uma batata. Tirar uma batata. Vamos jogar um buraco, então. Tchau! 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 Não tem tamanho, mas para incomodar Aqui perto, que aí já tem mais uma Olha, esse final apareia em caca o arado talvez passaram só a rotativa vou tirar a berradinha aqui que está muito peso vou mandar uma nivelada com o tobata vou mais para trás tem uma pedrinha aqui vamos lá 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 Vamos lá. 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 Aproveitar o buraco, né galera, que tem bastante batata ali ao redor e que já queimou de macarras. Agora chega o bairro lá embaixo, né, que resta aqui e fecha o balanho. Vou jogar a bicicleta ali dentro. Vou pegar mais uma bicicleta de carro, que você não vai ir em pé, vai incomodar de novo. E aí E aí E aí E o Nhaão! Não ficou bom não Vou entrar lá mais E o Nhaão! Ali, meu irmão! Vou dar essas batatas aqui agora Pronto, galera! Tá pronto aqui também A rapaz deu certo Em uma montoeira aqui De... Essas batatinhas, cara! Aquela que incomoda pro trator Aranquei umas 200 aí Mais ou menos Tirava uma, fazia um buraco pra inteirar Aparecia mais uma e mais uma e... Sem dúvida Da dúvida... Aqui acabou! No encontro, né? Vê... Se não aparecer mais aí Acho que foi chuva Um balaio então, hein? Já pronto Já pronto Que daí ele pode plantar já, né? Vê... Vê... Um buraco aqui Sempre... Sempre aparece, hein? Ele... É com Deus, galera! Dê um joinha lá Se inscreva no canal e tudo de bom! Tchau! 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 Tchau!